Nós já mostramos várias fazendas diferenciadas e interessantes aqui no canal, porém existe uma outra que ainda não falamos, que é a propriedade rural mais inacreditável do mundo. Isso porque ela fica simplesmente no meio de um aeroporto. Isso mesmo que você ouviu, não é no terreno do lado ou atrás do aeroporto, mas exatamente no meio. Inclusive para ele ir da casa para as plantações tem que cruzar as pistas. E não é qualquer pista nem qualquer aeroporto, estamos falando de um dos maiores aeroportos do Japão. Ele cuida de sua lavoura naquela área há décadas e se recusa a sair dali, mesmo tendo inúmeros conflitos e uma relação nada amigável com o aeroporto. Mas a história desse fazendeiro ali começou há muitos anos atrás e é inacreditável, você vai ver. E entender também como ele faz para tocar a propriedade com vários e vários aviões passando no meio da fazenda todos os dias. Então se você gosta do mundo rural, já deixe seu gostei no vídeo e fique por aí que você vai adorar conhecer esse fazendeiro inusitado. O aeroporto de Narita é o principal portão de entrada internacional do Japão e movimenta quase 45 milhões de passageiros por ano. E a história desse aeroporto é cheia de conflitos. Na época que Narita foi planejado, na década de 1960, esse era um dos maiores projetos de obra pública já realizados no Japão. Portanto, a expectativa era grande. O grandioso projeto, porém, acabou tendo somente um terço do tamanho original. Isso porque os fazendeiros que teriam as terras confiscadas pelo governo resistiram a sair. A área escolhida pelo governo, Sanrizuka, fica fora do município de Narita. Muitos dos lotes por ali pertenciam à agência da Casa Imperial, responsável por questões relativas à família imperial japonesa. E os demais eram basicamente ocupados por fazendeiros, em sua maioria pobres, cerca de 1.200 pessoas. É claro que o governo não imaginou que os fazendeiros pobres fossem oferecer qualquer tipo de resistência. Mas o que aconteceu foi um pouco diferente. Quando a polícia apareceu para forçá-los violentamente a se mudarem, a resistência comoveu muitos japoneses. Principalmente os estudantes que consideravam aquilo como errado. O resultado foi um dos protestos mais violentos da história do ativismo japonês. Algumas pessoas mortas e centenas de feridas ou presas. Porém, pouco a pouco, os manifestantes começaram a abandonar e vender suas terras. Em alguns casos, por grandes compensações financeiras. A inauguração do aeroporto foi adiada por anos. Seu tamanho e funcionalidade foram seriamente reduzidos. A abertura se deu em 1978. E com uma única pista ao invés de duas conforme planejado. E a segunda pista veio somente em 2002. A maioria dos fazendeiros acabou abrindo mão de suas terras. Entretanto, uma das famílias mais impactadas continua resistindo até os dias de hoje. Essa é a história da família de Tacão Chito. O homem que vive, planta e colhe no meio do aeroporto de Narita. Os antepassados de Chito já cultivavam na região de Narita. A começar pelo seu avô há cerca de 100 anos atrás. A tradição foi passando de geração em geração até chegar em Tacão Chito. Que assumiu as terras e as tarefas do pai após o seu falecimento. Assim como seu pai o fez durante os manifestos da década de 1960. Chito se recusa a deixar a fazenda. Basicamente, ele ocupa duas áreas do aeroporto de Narita. Uma onde fica a sua casa. E outra onde mantém uma plantação orgânica de 10 tipos de vegetais. Como cebola, alho, cenoura e cebolinha. Quando a segunda pista do aeroporto foi planejada. Mais uma vez foi oferecido a Chito uma boa quantia de dinheiro pela área onde fica as suas plantações. Pois elas ficam exatamente por onde passaria uma taxiway. Que levaria até uma das cabeceiras da pista. Chito recusou a oferta. E o projeto teve que ser adaptado. Adicionando uma curva em torno de sua plantação. Como é possível ver nessa imagem. A casa de Chito também precisa ser desviada pelas aeronaves. E o acesso é feito por túneis que passam por baixo do aeroporto. Essa foto mostra a entrada da casa dele. É impressionante. Morar dentro de um gigantesco aeroporto não tem sido fácil para o fazendeiro. O som de aviões decolando é ensurdecedor. Mas Chito não abre mão. Para ele, essa não é somente uma questão de dinheiro. Até porque o aeroporto já chegou a oferecer 180 milhões de ienes. O equivalente a mais de 1 milhão e 200 mil dólares pelos seus lotes. Em entrevistas, ele diz que faz agricultura orgânica sem pesticidas. E por isso você não pode simplesmente mover a superfície do solo. E esperar que seja o mesmo em lotes diferentes. Ele conta também que se diverte cultivando vegetais ali. E essa é a vida dele. Cultivar vegetais naquele solo. O japonês possui cerca de 400 clientes em Tóquio e arredores. Então além da paixão por suas terras. Ele tem muitos conhecidos e amigos na região. E pelo que tudo indica, ele nunca vai sair de lá por conta própria. Afinal, ele ama aquelas terras e não as troca por nada. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse fazendeiro. E se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.